A primeira entrevista de Lampião foi prestada ao médico do Crato, Otacílio Macedo, no Sobrado de João Mendes de Oliveira, em Juazeiro do Norte e Ceará, no ano de 1926. Qual o seu nome? Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira, Riacho de São Domingos, município de Vila Bela, atual Serra Talhada. Em Água Branca foi meu pai José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturninos, no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Seu nome já é conhecido em todo o Brasil, mas por onde mesmo você tem andado no Nordeste? E como enfrenta os policiais destes estados? Tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias destes estados, tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é uma polícia disciplinada e valente, que muito cuidado me tem dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana de Nazaré, que está praticando as maiores violências. Mas parecendo a Força Pernambucana, seu grupo recebe proteção de muita gente? Não, não tenho tido propriamente protetores. De todos os meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o Coronel José Pereira de Lima, o Zé Pereira, chefe político de Princesa, Princesa Isabel Paraíba. Homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos servi, prestando os mais vantajosos serviços da minha profissão. No caso de insucesso com a polícia, quem o substituirá como chefe do bando? Meu irmão Antônio Ferreira, ou então Sabino Gomes, dizem que você está rico, até onde isto é verdade. Tudo quanto tenho, tenho conseguido na minha vida de bandoleiro do mal. Tenho chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisições de armas e munições, convido a notar também, que muito tenho gasto com distribuição de esmolas aos necessitados. Ao longo de sua vida nas armas, e quantos combates já esteve envolvido, e quantas pessoas foram mortas em batalha? Não posso dizer ao certo o número de combates em que já esteve envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte em mais de duzentos. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sobre a pontaria destrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente de que além de servir, já matei três oficiais de polícia. Sendo um Pernambuco e dois da Paraíba, sargentos, cabos e soldados. Era-me impossível guardar na memória os que foram levados para o outro mundo. Você sabe de tudo o que acontece dos movimentos da polícia, de planos para lhe capturar? Tenho também um excelente serviço de espionagem, dispendioso, embora utilíssimo. É comum dizer que os cangaceiros, por onde passam, deixam rastro de sangue. Como é o seu comportamento? Tenho cometido violências e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represálias a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias humildes que sejam e, quando sucede algo no meu grupo de desrespeito a uma mulher, castigo severamente. Como anda sua saúde se sofre ferimentos? Já recebi quatro ferimentos graves, dentre esses, uma na cabeça, do qual só por milagre escapei. Os meus companheiros também, vários deles têm sido feridos. Possuímos, porém, no nosso grupo, pessoas habilitadas para tratar dos feridos, de modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso estou forte e perfeitamente sadio, sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. O que imagina do futuro dentro do cangaço? Estou me dando o bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda há uns três anos. Tenho que visitar alguns amigos, o que ainda não fiz por falta de oportunidade. Depois talvez me torne um comerciante. Lampião confiava demasiadamente em Padre Cícero. Caso contrário, jamais teria coragem de ter se deslocado para o Juazeiro do Norte e estando lá mostrando tanta tranquilidade. A primeira entrevista foi publicada originalmente no jornal O Ceará. Houve outra prestada na Serra do Araripe, a cinco léguas de Missão Velha, ao jornalista José Alves Feitosa. Publicada em 4 de junho de 1928, no jornal A Noite, de Recife, Pernambuco. Houve apenas três perguntas e igual número de respostas. Como não havia gravadores na época dos fatos, os jornalistas anotavam as perguntas e as respostas. O fato de Lampião ser semi-analfabeto levava a crer que os jornalistas melhoraram os termos das respostas, sem fugirem da fidelidade. Por exemplo, Lampião havia dito que pretendia ser negociante após largar o cangaço, e não comerciante, como se encontra escrito em uma das respostas de determinada pergunta. Antônio Ferreira, irmão de Lampião, morreu no mesmo ano em que ele concedeu a entrevista. Precisamente às duas horas da tarde do dia 25 de dezembro de 1926, em face de um tiro acidental no tórax, provocado pelo rifle de Luiz Pedro, falecido junto com Lampião no massacre de Angicos. Lampião não chegou a tornar-se negociante, comerciante, hoje já com outra nomenclatura de empresário comercial. Foi assassinado em 28 de julho de 1938, juntamente com a sua companheira Maria Bonita, e mais nove cangaceiros na fazenda Angicos, sertão do estado de Sergipe.